Ele mata o fruto, o último Santo Antônio é Parabéns, eu tô indo Ele mata o rosto, mas não dá porroca E agora que ela é porroca Esse protesto tá no Brasil todo, mas está passando o Forte Não dá porraca É um atrapeto mesmo está faltando, está faltando está acabando olha o impacto ali tem que enganar a cultura Valeu o protesto aí, se todo mundo fizesse isso, talvez durava. Aquele cara mesmo, aquele cara que vem, o carinho que ensinou as peças aí do peixe. Aquele cara quer que eu fique a boca de cara, aquele chamele, o cara é bom. Aquele cara não faz a rosa, que ele ajuda a ver, ele tá louco aí, o povo tá aí, uma paçada, só tem um pouco maior. Não tem vontade, não tem vontade. Valeu, muito obrigado. Olha o vertônio que vem, puta. A gente tem um bom dia, a gente tem um bom dia. A gente tem um bom dia, a gente tem um bom dia, a gente tem um bom dia.